Atenção galera, não esquece de deixar o seu like nessa paródia, deixa o like aí pô E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Juninho, o que é isso na sua mão? Juninho, bagunça pra dentro de casa e agora ficar trazendo balão da escola? Não mãe, isso aqui é meu trabalho que a professora inventou agora Que isso aqui é um trabalho que a gente tem que tomar conta desse balão aqui como se fosse um bebê Durante 3 dias eu só ganho ponto se eu chegar com ele na escola e ele não tiver estourado Isso é trabalho? Meu Deus, na minha época as professoras passavam texto, negócio de escrever mesmo, agora balão Pois é, acho que eu quero ser pai que não sei o que, tá valendo 5 pontos isso aqui Ah meu Deus do céu, isso é pra entulhar minha casa, tá? Eu vou te falar que se ficar espalhado dentro da minha casa, vou jogar no lixo Não mãe, não estoura ele por nada, senão eu não vou passar dinheiro, não vou reprovar, pelo amor de Deus hein Não, não quero saber que é pra trabalho não, Juninho Se ficar sujando minha casa, se chegar a visita e tiver esse balão espalhado aqui, seu filho Seja o que for, eu vou furar e vou jogar no lixo hein, bagunça mano, vai ficar bagunça lá na mão, deixa ele lá, só ele vai ficar parado lá Eu vou me dar muito bem, com esse trabalho e com o meu balão Vou ter muito cuidado, ele vai ficar do meu lado, ninguém vai mexer com ele não Eu não vou ser reprovado, nesse trabalho não Que bonito esse balão, é mas não vem não É meu dever da escola, não pode estourar não Deixa eu brincar irmão, amei esse balão Dele tu ficar bem longe O Juninho nem vai ver, só um pouquinho eu vou mexer Eu vou tomar cuidado, com esse bebê O Juninho nem vai ver, eu brincando com você Tô tomando cuidado, pra ele não ver Ah você é tão bonito balão, todo roxinho, minha minha cor favorita é roxa Clarinha, pelo amor de Deus, Clarinha, é só do meu trabalho, isso aí não é brinquedo, é meu trabalho Não, Julinho, eu tô só brincando com ele só, só um pouquinho, é tão bonito Clarinha, você tá apertando ele todinho, para, para com isso, ele vai estourar Vou estourar nada não, Juninho, não vou estourar nada não, eu tô só brincando com ele Já botei ele pra brincar com a bela, ai Clarinha, se ele estourar eu vou perder 5 pontos, Clarinha, para, solta isso, bota ele aí do lado, deixa ele aí, meu trabalho Pega outro pra você, Juninho, então Para, 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 para com isso, para Você estourou o balão, foi sem querer irmão, agora vou ser reprovado Vamos dar um jeito, então é só pegar outro balão Mas não pode não, esse já tava marcado, não vai ter mais jeito não Você estourou o balão, foi sem querer irmão, agora vou ser reprovado Vamos dar um jeito, então é só pegar outro balão Mas não pode não, esse já tava marcado, não vai ter mais jeito não Oi, Pedrinho, ah Você vai vir aqui então na minha casa pra gente tomar um sorvete? Tá bom, meu lindo, eu vou te esperar, tá? Tá bom, só me chamar É hoje que na clarinha vou dar o troco Ela veio com os papos que tem namorado Então por isso resolvi dar uma juntinha Uma mãozinha, nesse rosto uma cozinha Agora ela tá arrumada Acho que ele já chegou aqui em casa Ô, Clarinha, Clarinha Que foi? Ó, teu menino tigritão lá no portão já tem meia hora já Ai, meu Deus, ele já chegou? Ai, caramba, Juninho, por que tu não me falou? Tá lá no sol, bichinho Ai, vou lá logo, senão ele vai embora É, é, corre lá Oi, Pedrinho Que foi? Olha aí, olha aí Não tem vergonha de sair assim horrível Como assim? Como assim? Já se olhou no espelho? Não voltava dormindo Pode rir, pode rir Você vai se arrepender por isso Tô nem aí, nem aí Ô, irmãzinha Eu vou continuar rindo O Juninho aprontou comigo Ele tá querendo arrumar briga Eu gostava daquele menino Me fez ir no portão com a minha cara colorida Agora ele vai me pagar Não paro de pensar Já tenho algo na mente O Pedrinho não quer mais me encontrar Tenho que me vingar Agora ele aprende Um celular novinho Minha mãe me deu Vou jogar um Free Firezinho No meu celular diferente Um presente pra ele Minha mãe deu Com raiva ele vai ficar Mas é o que ele merece O Juninho achou que eu não ia fazer nada com ele Mas ele esqueceu que ele ganhou o telefone novinho da minha mãe E agora deixou o telefone em casa Porque eu não deixei ele ir pra escola Pra ele ficar jogando Free Fire na escola E eu tô ouvindo aqui Ah, o telefone falou que tá com calor Também tô com calor Ah, ele falou que ia tomar banho de piscina Vamos, então... Oi, Juninho, você chegou, né? Clarinha, solta esse telefone aí agora Não, olha só Eu trouxe teu celular pra aqui, pra piscina Que ele tava morrendo de calor Que ele falou comigo E tá aqui meu telefone Ó, isso não é brincadeira, hein? É, eu também tava lembrando, sabe? Que tu pintou minha cara Aí tu fez eu ir pro portão O Pedrinho me deixou... Me falou que eu sou feio, horrível Me devolve meu celular, Clarinha Inclusive... Opa! Para com isso Para com isso que ele vai cair na água É novo meu telefone, Clarinha Opa! Clarinha, para, solta Será que eu vou soltar ele, hein? Opa! Na água você jogou meu celular de verdade Ô maldade, ô maldade Da minha bola escorregou Não era pra cá e de verdade Foi sem maldade, sem maldade Na água você jogou meu celular de verdade Ô maldade, ô maldade Da minha bola escorregou Não era pra cá e de verdade Foi sem maldade, sem maldade Ai, ai, Juninho, sabe? Eu fiz bem pão com Nutella pra mim Olha, pão com Nutella Ai, Clarinha, me dá um pedacinho Esse seu negócio aí Ah, pode deixar que eu vou lá Fazer um pra você agora, irmão Porque você é o irmão do meu coração Sério, Clarinha, tu vai fazer um pra mim Só pra mim? Ai, meu Deus, eu tenho a melhor irmã do mundo Obrigado, Clarinha Eu vou ficar aqui esperando então Que eu tô jogando aqui o campeonato Vou lá agora, fica aí O meu irmão comigo de novo aprontou Agora minha vez e eu vou revidar Esse lanchinho aí ele adorou Agora um pra ele eu vou preparar Que delícia Muito obrigado, irmãzinha Agora eu vou dar uma mordida Juninho corre aqui na cozinha Tá bom, tô indo Agora sim o meu plano vai entrar em ação Eu sabia que minha mãe ia chamar ele Mas ó, agora eu vou me vingar dele Porque eu lembro que na última paródia Ele zoou meu ursinho todo Meu ursinho ficou todo sujo Agora ele me paga, vem ver Ô mãe, fala que eu tô lá jogando Bom, jurinho, vai lá no seu manel Pra mim comprar um tomate Por que só eu tenho aqui no seu manel, mãe? Por quê? Porque eu pedi pra você e não pedi pra Clarinha Eu quero que você vá no seu manel agora Tá, vou só terminar o jogo lá e já vou Ó, se ficar demorando por causa de jogo Vou nem falar de novo com você, hein? Ah, não acredito, cara Fui lá ver minha mãe Olha o que que aconteceu aí Perdi, perdi, cara Eita, perdeu no jogo, Juninho Mas depois você joga outro Clarinha Cadê meu pão? Carinha, tu comeu o pão, Clarinha Que tu fez pra mim Ah, é, é Eu comi o pão, Juninho Que eu tava com tanta fome Que aí eu comi E como se não bastasse Ela deixou só um prato pra eu lavar depois, né? É isso que é Isso que a gente vê Que que é irmão Que que é irmão Aqui, ó Só ficou gostinho, hein? Ah, mas não tem problema não Depois eu faço outro pra você, tá? Pode ficar tranquilo Quando você voltar no seu manel Que tu vai lá, né? Tu vai fazer outro, então? Quando você voltar Eu faço outro pra você, Júlio? Então tá bom, então Eu vou lá no seu manel logo Se não minha mãe vai começar a gritar de novo Eu não quero nem imaginar quando ele vê Yeah, 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 yeah Todo mundo tá rindo e eu só quero me esconder Tava andando na rua e todos viram da minha cara Porque tava parecendo que fiz cocô na calça Mas que coisa, irmão, eu não fiz nada, não Então me explica por que me ofereceu o pão Brincadeirinha Te dei o troco por aquele dia Eu juro que só foi uma trolladinha Você é muito uma irmãzinha Eu vou te dar o troco Se eu fosse você já começava a correr Marim, para essa calça e depois falo com você Caraca, cara, todo mundo comprando Playstation 5, entendeu? E eu aqui Sem dinheiro, caraca, eu não sei de onde o pessoal Tá tirando 5 mil reais pra comprar Playstation Caraca, vou ter que dar um jeito De fazer alguma coisa Caraca Lembrei agora de um filme que eu vi, já sei o que eu vou fazer Ai, agora sim, vou escolher uma grana Com esse poço aqui Certeza que vão cair nesse papinho meu Vou botar esse poço lá no lugar agora Junior Aí, rapaz, tu não vai acreditar no que eu tô fazendo Tô juntando dinheiro que meu pai me tá me dando de mesada Pra comprar o Play 5 Tu vai comprar o Play 5? Melhor que comprar, juntar pra comprar, sabe o que que é? É o poço dos desejos que meu pai comprou em casa e botou aqui ontem Mentira Certo, eu te... Certeza, eu te posso usar Juro pra você, tu perde o negócio Tu perde o negócio que tu ganha, mano É só tu dar um dinheirinho lá Duvida? Vamos lá ver então Eu vou descolar uma graninha aí, vai ser agora É só jogar os trocados, seu pedido não demora Juninho, será que isso funciona de verdade? É claro, meu amigo Testa aí, depois me fale Vai, mano, confia, dá certo Claro que funciona Eu acho que não funciona não Ó, pra tu ter noção, acabei de pedir o iPhone Vou botar a mão aqui, ó Vídeo, vídeo Vídeo Falei pra tu? Três, cara Aqui, ó, o iPhone, mano Tá vendo? Vai, vai, coloca aí Vou pedir que o iPhone Bota aí que eu vou ali e faz teu pedido aí Tem que fechar o olho aí Tá, vou tentar Eu quero um Play 5 Mano, eu vi que tu botou 10 reais Tem que botar 50 pra cima É mais 50? Tá, né? Eu quero um Play 5 Ei, mano, eu tô vendo que tu tá com mais de 100 reais aí É pra jogar Senão não dá certo, hein? Tem que jogar tudo que tu tiver Que o poço sabe Quer saber? Vou jogar a mensada toda Tô juntando pra isso mesmo Eu quero um Play 5 E aí, mano, fez o seu pedido? Fiz, já joguei Colocou o dinheiro todo Tu falou pra jogar tudo Porque o poço sabe se tiver dinheiro aí Não dá certo Tá, ó É, o Play 5 vai chegar na tua casa Que ele me falou Tu tem que buscar lá na tua casa Tranquilo Valeu? Eu vou lá Quando eu chegar eu te mando a foto É, tu me manda a foto, pai Me chama pra gente jogar também Tranquilo Tranquilo, tô lá Show Vou fechar o poço pra fazer É porque só pode ir um por vez Aí se vier outra agora não vai realizar Ih, esqueci de pedir jogo Como é que eu vou jogar sem jogo? Vou lá pedir de novo Não acredito que ele caiu nesse golpe, cara Olha quanto dinheiro ele botou aqui dentro Esse menino burro Caraca, eu vou conseguir comprar meu PlayState Juninho O que você tá fazendo pro meu dinheiro, Juninho? Isso não vale Isso não vale Eu quero o meu PlayState O que você falou que era verdade Se acalme Se acalme Eu só tava olhando Se a nota era de verdade Essa vale Essa vale O seu pedido vai chegar hoje bem tarde Me aguarde Me aguarde Se tu tiver mentindo Vamos resolvendo o fight Eu não acredito que tu tava achando que eu tava pegando teu dinheiro Você mesmo que tava pegando Tava metendo a mão e olhando Não, eu tava olhando se a nota era de verdade Inclusive o poço acabou de me falar Ele tá falando aqui que já chegou teu PlayState E tu tá falando que não faz as coisas certas? Se eu chegar em casa e não tiver nada, eu vou voltar Pode ir Não precisa partir pra agressão Pode ir que teu PlayState tá lá Se não tiver lá, eu vou voltar Vai, vai nascer Vai ver só Vai ver só Se eu for comer eu não tenho sossego não Porque do nada brota um monte de pidão E o pior é que eu nunca consigo falar que não Ô mano, ei O que tu tá comendo que eu tô vendo Chegou tarde, pena que acabou Chegou tarde, pena que acabou Mas eu tô vendo que metade do pacote tu guardou Que droga, será que nunca vou comer sozinho? Não sobra, pra mim não sobra nem o farelinho Ô mano, vou pegar só um pouquinho de ságuadinho Caramba, nossa tá muito bom isso aqui Que droga, será que nunca vou comer sozinho? Não sobra, pra mim não sobra nem o farelinho Ô mano, obrigado por dividir o lanchinho Que droga, Bento foi o que sobrou pra mim Bento foi o que, Bento foi o que sobrou pra mim Eu não sou impostor, que droga Vou fazer missão agora, pra eu não morrer Vou consertar a luz aqui Se o impostor vir, tenho certeza que ele vai me encurralar Ai meu Deus, quanta missão Vou passar o cartão, não vou dar mole nessa sala Ele só foi, eu me virar O vermelho apareceu, me matou um parceiro na minha cara Vou, reporta, vou, reporta Eu vi o vermelho agora matando o rosa Vou, reporta, vou, reporta Galera, olha ali foi ele quem matou o rosa Lá só tinha você, galera pode votar Eu cheguei e o corpo já tava lá Gente, confia em mim, juro não foi eu não Ele tá querendo se livrar Vermelho foi você, melhor tu confessar Tu planejou tudo pra me ferrar Diga de discussão, nele eu vou votar Já já é você que ele vai matar Chegamos ao fim de mais uma paródia E se você gostou, deixa o seu like e comenta aí embaixo, beleza? Comenta esse emoji aqui, ó Que eu vou tá dando um coraçãozinho pra todo mundo que comentar E se você é novo aqui no canal, corre e se inscreve porque a gente tá rumo a 800 mil inscritos Falta muito pouco, então se inscreve pra me ajudar, beleza? E não se esquece de assistir esses últimos vídeos aqui do canal Que também estão muito legais Corre e assiste logo, faz maratona É isso galera, até a próxima Beijão, fui! Juninho meu filho, ó Acabei de voltar do mercado Comprei muito biscoito Seu primo Oswaldinho vai vir passar o final de semana aí Ah mãe, ele vai vir pra cá de novo Esse garoto chato, fominha Da última vez que ele veio, ele comeu os biscoitos todos Comeu tudo Faltou comer as paredes Que isso meu filho, não fala isso não Ele tá vindo aí, ó Comprei um monte de coisa Tem bolo lá na mesa Com um bolo bonito Cheio de biscoito pra você E ele Vai dividir com ele sim Não, 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 não Vou dividir não Então outra vez ele comeu tudo sozinho Vou dividir nada não Passar é passar, meu filho Hoje ele não vai chegar comendo tudo não, tá? Ficar despreocupado Tem muita coisa aqui, meu filho Dá pra você ir pra ele Claro que não tem, mãe Isso aí só dá pra mim Para com isso que eu não te ensinei E ser egoísta Separa a roupa de cama dele Que ele vai dormir aqui no seu quarto, tá? Arruma tudo bonitinho aí Pô mãe, ele ainda vai dormir na minha cama Vou lá esperar ele no portão Já tá chegando Ah não, cara Toda vez esse garoto vem pra cá Vou ter que dar um jeito nisso agora Já vai deixando seu like E se inscrevendo no canal Ele chegou aqui em casa Abriu os armários e os potes Não tem nenhum biscoitinho Ou uma comida gostosa Não sou besta nem nada Esconde tudo na maldade Caramba que sorte Achei um bolo de chocolate Se afaste Se afaste Tô morrendo de fome E eu não comi na viagem Se afaste Se afaste Se tu comer meu bolo Eu vou te bater de verdade Se afaste Se afaste Vou pegar um pedacinho Tá bonito de verdade Não me bate Não me bate Você comeu meu bolo Todinho de chocolate Caraca, cara Tu comeu o bolo todo Agora que só fez pra acontecer A gente vai ficar aqui Semana toda sem comer nada Porque acabou Só tinha um bolo Quem ficar sem comer o que, cara? Essa mãe falou Que comprou biscoito pra gente Que biscoito? Então ela mentiu Porque ela não comprou biscoito nenhum Então ela é mentirosa Ai, comi tanto Que me deu até sono Tô com soninho Ai, comi tanto Que me deu até sono Vai lá dormir Então o quarto tá lá Já separei tua cama Fominha Ai, eu vou dormir Depois também acorda Ai, comi tanto Que me deram até um sono Agora vou botar meu óculos Ai, meu óculos caiu Ih, que que é isso aqui? Caraca Não acredito nisso Eu vou trancar a porta Eu vou trancar a porta Antes que ele venha Irmão A tia comprou sim Falei Ele escondeu Eu duvido Que ele vai achar Aonde eu esconde Eu escondei biscoito Caraca É, mano Abra aqui rapidinho Tu trancou por quê? Deixa eu pegar o negócio aí dentro Valeu, tio Ninho Os voltinhos Pelo amor de Deus Os voltinhos A minha caca tá pegando fogo Não, Dinho Eu tô dormindo Eu sou muito burro Meu Deus Por que eu fui burlar logo lá, cara?